Mais um vídeo dos Irmãos Escribel e hoje os nossos participantes, Petróleo e Ananda, vão ter o primeiro encontro pessoalmente. Mas dessa vez, eles não estão sozinhos e vão ter dois participantes que vocês conhecem bem. E aí, será que vamos conseguir formar esse casal? Vamos descobrir. 3, 2, 1 e... Oi, tudo bem? Que baraca, maninha, já te vi, Jaca. Eu também te vi, Jaca. Você já se conheceu pelo Instagram já, alguma coisa? Eu vi ele no TikTok. No TikTok? Você é amiga da Tozito, né? Sou. Eu já vi, então. Já se conheci, Jaca. Não, já conheci. Pessoalmente não. É, pessoalmente é a primeira vez que a gente está se vendo, mas... É. Então, é o seguinte, a gente preparou um encontro pra vocês, um encontro pessoalmente, entendeu? Pra vocês conseguirem conversar melhor, entendeu? Agora, se olhando, entendeu? Trocando essa troca de olhares, esses sentimentos, pra gente ver se até o final do reality vocês vão ser o crush perfeito ou não, entendeu? Vamos lá. Acho que vai bater as paradas, então, né? Por esse primeiro papo que vocês tiveram aí, o que vocês acharam? Achei maneirinho, foi maneirinho o primeiro papo. Foi, foi, foi legal. É isso então, mané. Bora? Então, ó, podem ir pro encontro de vocês. Valeu, a gente se encontra lá. Nossa, gente, tô muito ansiosa pra esse primeiro encontro. Nossa, tô muito animado pra esse encontro, mano. O nosso casal já foi pro primeiro encontro. O que você tá achando, Vinícius? Cara, eu achei que combinou, mano. Eu achei que formou um casal legal. Cara, eu acho que a gente é bom nisso, mano. Eu acho que a Duda e o Melace mandaram bem na escolha. Escolheram um casal que acho que vai fluir, entendeu? Eu acho que vai rolar uma química entre eles. Vamos ver nesse encontro o que será que vai acontecer. Eles já foram pra lá, o Petróleo já abraçou a Ana aqui, já foram juntinhos. Então, eu acho que vai fluir. Quero saber o seguinte, será que vai rolar beijo ou não vai rolar beijo? Aí eu já não sei. Não sei se vai rolar beijo, se não vai. Eu só sei que a roleta vai estar com a gente também nesse episódio. E vamos ver o que vai cair pra eles fazerem essa roleta. Eu tô com medo que caia telefone trocado de novo no encontro, mano. Se cair telefone trocado de novo no encontro, ferrou, cara. Por quê? O telefone trocado é sempre o momento que dá ruim, cara. É o momento que eles começam a brigar. Que tá tudo dando certo e dá ruim. Que eles começam a se desentender, entendeu? Bom, vamos lá agora mostrar pra eles o que a gente preparou de encontro. E começar esse episódio que eu tô muito animado. E ver se eles vão ter essa química. Pessoalmente agora, olho no olho. Vambora. Bora, né? Ih, olha lá, olha. Colocaram até um dedo assim pra nós aí, cara. É, você viu? Olha só essa mesa. Calma, 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 que eu sou o cavaleiro. Ah, muito obrigada. Assente-se. Obrigada. Eu sou o cavaleiro, mano. Eu sou o cavaleiro. Entendi. Cavaleiro. Aí, que é uma balinha. Isso aqui foi o que eu mandei comprar, entendeu? Ah, você? É, eu que mandei comprar aqui. Porque eu sei que você gosta de bala. Não gosta, não? Tipo assim, me aprofundar muito ali, entendeu? Nas perguntas. Mas, faz a visão. Você gosta de quê? Você gosta de festa? Você gosta de... Gosto. Você gosta de festa? Gosto de festa. Ah, achei que você é mais caseiro, porque... Ah, eu sou mais caseira. Mas, tipo, se alguém for comigo, entendeu? Você, for comigo. Ah, mas tá fluido então, olha. Eu não tô conseguindo abrir a bala. Tá conseguindo abrir a bala, não? Não, essa aqui tá divertida. Também deixa pra depois a bala, mãe. Tá bom, deixa a bala. É depois, entendeu? Mas, como é que são suas amigas, assim, na internet? Que você grava, pá? Fala comigo. Quem que... Acho que a gente deve ter algum amigo comum, cara. Também tem muito amigo na internet. Você, eu acho que também deve ter muitos. Sim, é que, tipo, eu sou mais próxima é a Tozeto mesmo. A Tozeto? É, a gente treina juntas, já tá lutas juntas. Conheço a Tozeto. Você treina na Ironberg? Treino. Pode ir para, entendi, mano. Mas agora, você falou que você já morou em Floripa. Já, nos três, aham. No Rio. Em São Paulo. Qual dos três você mais gostou de morar? Olha só, tipo, de qualidade, assim, Florianópolis é um lugar bom, assim, para morar, sabe? Mas aí não tem tanto esse pessoal de internet, assim, lá no meio de fisiculturismo também. Não tem tanta gente, assim. Aí eu fui para São Paulo, entendeu? Que lá é o mundo. Mas aí você nasceu aonde? Você nasceu aqui no Rio. Nasceu no Rio, aham. Mas é aquela parada lá? Você falou que como? Nunca namorou. Nunca namorei. Mas por quê? Porque eu não encontrei a pessoa ideal, sabe? Eu saí com a pessoa, mas, tipo, não... Já falei logo sobre aquele date, né? Que eu falei para vocês que eu fiquei traumatizada. Que isso, mano, e o papinho está rendido, hein? É mesmo? Já teve algum date já que você foi? Já. Aí não deu certo? Eu estava falando lá para você, né? Que, tipo, eu fui num date, mas aí a pessoa demorou para chegar, entendeu? Ficou, tipo, uns 30 minutos e demorou para ir lá sozinha. É, correca. É. Isso aí não é atitude homem, não. Não é. Eu sou homem. Aí eu já fiquei estressada. Você não ia fazer isso, né? Não, jamais. Eu falei, mano. Eu sou atitudioso, mano. Entendeu? Eu não tenho essas paradas de, ah, demorou para ir. Eu chego primeiro. Não sei se eu não buscar a gata em casa, mano. Tá ligado que eu tenho a Ferrari, mano. Entendi. Entendi. E você? Já vou chegar como? Só pilotando a FIFA, a Ferrari. Você teve alguma experiência assim, de date ruim? Como foi? Porra, mano. Eu acho que não muito, sabe? Mas é porque eu somei... Como é que fala? Somei um rolado com essas paradas. Tipo, assim, de sair, mano. Eu geralmente encontro mais em festa. Ou, tipo, algum rolê que vai... Mas geral, entendeu? Não muito, tipo, marcar de sair sozinha com a pessoa, sabe? Porque eu gosto mais de sair no coletivo. Só depois que eu já conheço mais a pessoa, tipo, que eu já tenho uma intimidade a mais, que eu gosto de chamar a pessoa para poder sair e tal. Só andar sozinha. Mas... Mas eu gosto muito de, tipo, quando eu chamo assim para ir para a Shopping, só que como eu moro muito, me derrubo. Não tem Shopping na minha cidade. Geralmente eu encontro mais em cidade grande. Tá? Na minha cidade é muito, tipo... Minha cidade não tem Shopping, não tem MEC, não tem nada. Então você gosta bastante para festa, assim? Para festa eu gosto. Festa é maneira bonita. Boa. Porque eu gosto de música, entendeu? Eu gosto de farra. Farra, assim, não de ficar com mulher, não. Entendeu? Mas, tipo, assim, uma parada é mais tranquilo, mas eu gosto de comprar no meu cão. Ele falou que gosta muito de farra. Será que ele é para namorar mesmo? Eu gosto das festinhas, mas o que eu quero mesmo é uma namorada. Curtir com os amigos. Você também gosta? Gosto também. Gosto também. Eu não saio muito para festa assim, mas quando eu saio eu gosto. É, maneirinho? É. Você sai com a tozida? Ah, a gente nunca saiu junto assim mesmo. Tipo, para festa assim não. Só para academia mesmo. Só para academia. É, fui para casa dela. Quero uma mulher assim para a minha vida. Eu fui para casa dela para não mais sair assim. Quero uma mulher tranquila para a minha vida. Eu sou tranquila. Então, o bagulho está fluindo, então. Está fluindo? Está fluindo, mano. Está porreito. Mas e na internet? Tipo assim, você recebe muito hate, alguma parada assim? Ah, tem algumas pessoas. Onde é que ele está chegando? Vocês chegaram? E aí, como é que está meu casal favorito? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou achando vocês muito distantes um do outro, né? É, eu estou achando vocês muito distantes um do outro, né? Cara, eu vou ficar um pouquinho mais pertinho, sabe? Estou achando vocês muito distantes. Vocês estão muito tímidos? Tímidos não, cara. Não. Como é que está esse primeiro encontro de vocês aí? Está legal, está legal. A gente está se conhecendo mais, está bem legal. E agora chegou o momento triste. Chegou o momento de vocês brigarem agora. Por quê? A famosa roleta chegou. A roleta chegou de novo, gente. E aí, Vinícius, vamos girar essa roleta aí? Girando agora a roleta. Eu vou girar. Socorro, vai. Girou, 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 girou. E uma cantada. Nossa, senhora. Petrônio, você vai ter que passar uma cantada agora para a Amanda. Vamos ver se você é bom de cantada. Você é bom de cantada. Sai, gente. Vamos ver, vamos ver se está bom de cantada. Olha, lembra de todas as cantadas que funcionaram para você. Está bom, está bom, está bom. Calma aí, faz silêncio que eu preciso me concentrar. E aí, Gato, seu pai trabalha na horta? Ah, não, não, Viá. Nossa, o pai, mano, eu sou muito ruim de cantada. Vou ter que achar uma melhor. Nossa, que cantada é essa? Essa? Eu já ouvi ela. Alguém já chegou para você com essa cantada? Não, não, mas ainda vi alguém fazer. Você foi você que fez para outra pessoa? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pensa na romântica, Petrônio. Pensa na romântica. Para você conquistar o coração dela. Eu sou fraco de cantada, gente. Que isso, mano? Que como? Alguém chega com a encantada em pleno 2023, 2024? 2024. É, peraí. Calma aí, rapaziada. Eu tenho ela na minha mente aqui. Eu tenho a cantada na minha mente. Solta aquela cantada. Só preciso lembrar aqui. Estava aí olhando nos olhos. Isso. Olhe nos olhos dessa crush e passe a sua cantada. Gata, você não é a garota de Ipanema, mas é a coisa mais linda e mais cheia de graça que eu já vi na minha vida. Essa foi boa, né? Eu gostei, gostei. Gostou da cantada dele? Gostei da cantada dele. Ah, essa cantada foi melhor. E se você tivesse que passar uma cantada pra ele, qual seria? Nossa, eu sou ruim. Você tem alguma aí? Não tenho. Eu sou ruim, péssimo. Se ele demorou pra achar. Mas se ele chegue com essa cantada pra você assim, num dente, você aceitaria? Aceitaria. Falar assim, nossa, que fofinho. Sim. É? Aham. Então tá bom. Então vamos deixar vocês hoje continuando conversando aqui, entendeu? Rolar mais um papinho entre vocês e vocês se conhecerem melhor, porque já já a gente vai falar pra vocês o que vai acontecer no próximo vídeo. Então, fiquem juntinhos aí e vamos conversando. Ficou juntinho, filha. É, mas papoeta, gostei de você, cara. Eu nem gostei de você, sabia? Gostou mesmo? Gostei. Amém? Amém. Tipo assim, achei que você não ia gostar de mim não, entendeu? Não, eu gostei de você. Gostou mesmo? Ah, então tá, tá pra hora então, Maria. Então deu match, então. Deu match. Deu match. Deu match. Qual que você achou que foi a minha maior qualidade? Que você achou malível. Ah, o que eu gostei, foi lá do treino que eu falei, entendeu? Do treino? Você falou do treino e você é fortinho, né? Tá vendo, Maria? Ela é focadinha na academia, filha. Brinca não, cara. É? Tá louco. Você falou do treino e eu falei, cara, que é isso aí. Que aí vai me acompanhar, entendeu? Não vou ficar sozinha. É, isso aí também eu pensei a mesma fita também, cara. Eu não vou ficar sozinha. É, mano, que treinar com GYM, bro, bem melhor. Não, aí na verdade vai ser GYM, boyfriend. Aí, olha. Boyfriend. Entendeu? Namorado, que não vai como de casal. De casal. Entendeu, viu? Esse é o pique, filho. Nesse exato momento, tá rolando o primeiro encontro do Petróleo e da Ananda. Vocês lembram como é que foi esse encontro de vocês? Como é que vocês sentiram nessa hora? Eles estavam nervosos. Aí ele tava bem nervoso, bem nervoso. Eu tava mentindo. Ó, o que que fez a gente descontrair esse encontro? Porque o que eu tô vendo lá é que eles estão bem nervosos. É. A gente jogou a roleta com eles e caiu numa cantada. Aí o Petróleo, ele passou uma cantada pra ela que eu acho que ela não gostou muito, não. Foi ruim, foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Então o que que você acha da gente chegar lá agora, nós quatro, e descontrair esse casal aí? Mas tipo, quebrar aquele gelo de primeiro encontro, entendeu? Fazer aquela grazinha. Vocês contam como foi a experiência de vocês, entendeu? Tá bom. Gostaram? Fechou. Então vamos lá agora, vamos lá atrapalhar esse encontro pra quebrar o gelo do casal, porque eu acho que, hein, o casal deles tá bem em sintonia. Tipo assim, eles estão gostando das mesmas coisas, entendeu? Tá fluindo. Aí tá mais, né? Eu não sei. Vamos ver até o final qual é o casal que a gente mais acertou. É verdade. Tá bom. Vamos lá, a gente faz uma votação. Ai, galera, eles já estão ali, vamos lá atrapalhar o encontro deles. Iiiiiiii. Olha, a gente trouxe Duda e Melace. Nossa, quando a Duda e o Melace chegaram, já vi uma sintonia. Será que eu e o Petróleo vai ter essa sintonia também? Quando o Melace chegou com a Duda, eu acho que eu me soltei mais, tá ligado? Ih, não senti muita firmeza nesse casal aí não, hein. Eles já participaram desse experimento aí, já que eu te participo. É isso que você quer, né? Sim, nós sempre conhecemos. É isso que você quer. Vem com a mulher, vem com a mulher. Olha você, mano. Aí. Olha só. É isso, gente. No encontro. O cara viu o primeiro reality, viu que eu gosto de pirulitinho e já me deu. Do Melace pra Duda, o Melace chegou pra Duda e falou assim, toma aqui o meu coração. Ele falou isso? Ele falou isso. Toma aqui o meu coração. O que ela fez? Nada. Não, eu peguei o coração. Ela pegou o coração? Ela pegou, mas você tá com ele guardado aí ainda? Ah, aguardei. Aqui, ó, no coração. Ó, eu quero que vocês contem pra esse casal aqui que tá no primeiro encontro, como é que foi a experiência de vocês no lugar deles. É porque, tipo assim, no nosso, quer o celular trocado, né? Aí já pegou a intimidade a mais. Nessa hora, vocês acham que eu não tinha uma roleta aqui. Onde vocês quer o quê? Cantada. 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 O que você falou pra ela? Aí eu já cheguei a se manter. Até já que eu não gosto de contar mentira não, mas eu já cheguei a se ajulei no chão. Porque eu já ajulei no chão, eu já peguei a mão dela e falei assim, e aí é preciso. Você não é garota de Ipanema, mas você é a garota. Mais uma chance, Petrola, fala aí pra ela. Você não é a menina de Ipanema, mas você é a garota mais... Cheia de graça. Mais linda e mais cheia de graça que eu já vi. É que eu tenho Alzheimer. Ele ainda teve tempo de mudar a cantada. É, você viu. Ele não quis. E aí, você shippa esse casal? O que vocês acham? Eu shippo. Dá uma avaliada aí. O moço me conhece. Ah, eu te conheço. Vai. Mas, tipo assim, eu acho que... Tipo assim, nós temos uma conexão. Tem uma visão? Seria melhor o crush pra vocês dois, né? Você e meu junto. Tá. Ali, pô. Bom, agora a gente já entendeu por que ele quis ver. É que a gente não queria ele com ela. Exato. Queria ele com ele. É que a gente não entendeu. Pois é, entendeu. Exatamente. Não sabe o que a gente quer. Vocês não entenderam. Não sabe o que a gente quer. Dois embaixo, dois em cima. Ah, é? Vocês querem fechar aquele quatro é pá? Aquele quatro é pá? Aí, dá pra fechar um dente duplo aqui? Ih, ó aqui, ó. Se chegar uma cadeirinha aqui, ó. Ela se chega aqui. Vamos deixar. Ele quebra. Vamos deixar eles a sós, então. Vamos deixar. Ó, joga. Ficam vocês dois aqui. Aqui no outro casal ali. O outro casal aqui. Vamos lançar um dente duplo agora entre eles, porque talvez possa até render melhor, né, Vinícius? É, vamos ver. Entendeu? Vamos ver como é que vai se dar. Mas então, agora como ex-participante desse quadro, eu vou poder tirar... A gente já passou dessa fase. Agora a gente quer saber de vocês. Exatamente. E não, o papi fluiu pra hora que deu. Foi legal, né? É, o papi fluiu... Conheceu bastante. Conheceu melhor, entendeu? Porque como a gente nunca dizia isso, pessoalmente, entendeu? O choque ali do primeiro encontro, tá sendo agora. Tá sendo agora, tá fluindo. Tá fluindo de verdade aqui, entendeu? O negócio já fluiu lá embaixo. Agora fluiu aquele encontro. E vocês? Fluiu já de primeira, já passa a visão. Eu acho que quando foi a nossa vez, acho que o que deu mais choque foi o primeiro, né? Depois daqui a gente já tava mais de boa. Porque naquela hora que tava aquele negócio assim, verde, é horrível. É horrível, porque você não sabe, né? Porque você não sabe nada, você não tá literalmente vendo... Mas o que ajudou muita gente foi o negócio do celular trocado também, porque ela viu que eu era fiel a ela, a galera... Com certeza, né? Um monte de menina super triste. Nossa, o problema é que ela não vai ter que passar, porque eu sou tranquilão, mano. Eu não troco ideia com ninguém. Você tá tranquilão. Você sabe, mano. Você sabe, eu sei. Não, você sabe que eu não troco ideia com ninguém. Eu não sei. Eu nunca vi um cara tão calmo igual a ele. É, eu sou calmo pra cá. Tranquilo, né? Não conversa com ninguém. Não, eu não gosto dessas paradas, não. Eu não sou mulherinho com esses negócios. A única mulher que tem no WhatsApp dele é irmã e mãe. Só? E minha mãe. Você fala, minha mãe já? Então, irmã e mãe. É, só isso. E minha tia. Só. Você não passa. Minha avó. É, só família. Só família. Grupo da família. Coração. É, que eu também falei. Mas vem cá. Agora, ficou assim, agora eu tô aqui. A boa? A boa de hoje. Nós dois? É. Sem elas? É isso, moleque. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo isso. Não tô entendendo legal. Calma, calma, calma. E aí, meu quarteto? Como é que vocês estão? A gente já sobrou. Exatamente. A gente aqui tá conectadíssimo. Eles tipo assim cagaram pra gente. Ah, é. Tá maneiro. Agora, eu quero saber o seguinte. Qual é o casal que tem mais conexão no desafio do TikTok? Ah, achei que era ir pra trás. Vocês vão ter que passar o TikTok de casal. E agora, no próximo episódio, vamos ver qual casal tem mais conexão. Então, fiquem ligados. Amanhã, às 6 horas, desafio de casal. Melá Segunda contra Ananda e Petróleo. Vamos lá. É óbvio que vai dar. Os nossos participantes, Petróleo e Ananda, vão ter que passar por uma prova pra ver se eles têm conexão de casal dançando o TikTok. Então, fiquem ligados. Amanhã, às 6 horas, no canal dos Irmãos Escribem. Tchau. 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 Tchau.